Farra, noitada, é tudo pra essas menina Noite, bebida e gandaia, é pouco e ainda por cima Dançam de um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui, sou eu, Davi, que vou te falar A Maurinhão, de grave com som Que faz elas, elas jogar o bombo no chão A Maurinhão, de grave com som Que faz elas, joga o bombo no chão Jogar, 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 jogar o rumbo no chão Jogar, 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 jogar o rumbo no chão Noitada, é tudo pra essas menina Noite bebida e gandaia É pouco e ainda por cima dançam De um jeito difícil de explicar Mas eu mesmo tô aqui Sou eu, Davi, que vou te falar Mas eu mesmo tô aqui Sou eu, Davi, que vou te falar A Mauryão, de grave com som A Mauryão, de grave com som Quem faz elas, elas Joga o, joga o, joga o bumbum no chão É Mauryão, de grave com som É Mauryão, de grave com som Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão Quem faz elas, elas Joga o bumbum no chão